Quem gosta de pintar ovos para a Páscoa? Vem com a gente! Olá, queridíssimas artigos e artilhas! Bem-vindos ao canal Sobre Esposado! E hoje aqui comigo, uma visita especial... Gustavo! Se apresenta aí, Gustavo! E você tem que deixar o like, senão você não vai ganhar o vinho da Páscoa! Muito! Ai, olha só! Ai, gente! Acabei de quebrar! Olha, você salvou! Esse aqui é... É dos bons, não quebrou! É! Só um pouquinho! Ai, ficou rachado! Esse daqui vai ser do tio Henrique! Vamos pintar pra ele esse aqui! E, gente, o mais legal é que a gente vai colorir com vários tipos de materiais! Temos aqui tinta guache com glitter! Canetinhos! Mais tinta guache sem glitter! E... Mais caletinhas! Ai, tem mais uma coisa! Nós vamos rechear com carapinha! Não sei como é que vocês aí na cidade chamam aqueles amendoizinhos gostosos que vêm dentro da casquinha! Mas, como a gente não tem gotes pra fazer as carapinhas, a gente comprou! É! É! E é muito bom! Acho que vai ficar até melhor que as carapinhas! Embora eu goste muito de amendoim! Eu também gosto! Eu também gosto! Mas é muito bom! Muito bom mesmo! Então, gente! Chega de conversa e vamos colocar a mão na massa! Vamos trabalhar, né? Mão no ovo! É! Então... Vamos à obra! Então, Gustavo, tu já tem ideia do que tu vai fazer de desenho? Acho que eu já tenho! Tipo, eu vou fazer ele meio que listradinho assim e vou pintar toda a sua parte! Muito bem! Então, vamos só afastar aqui os nossos doces deliciosos e vamos abrir aqui as tintas! Eu vou usar... Eu acho que essa tinta guache com glitter, eu acho ela o máximo! E as outras também! E os detalhes eu vou fazer com canetinha! Então, eu vou pegar esta e vamos começar! Eu terminei minha coelhinha e agora eu vou colorir! Vamos ver! Olha só! Essa tinta tem um cheirinho gostoso! Tem um cheiro de... Tem uma síndrome de lar! É um coelho mostrado com um rato! Com um gato! Que foi tudo na mesma coisa! Aqui, ó! É o Cleitinho! Cleitinho, meu nome do teu ovinho! Deve ser colorido! Olha só! Tem várias cores e brilho que eu tenho dispensado! Só tem um problema agora! Como que vai chorar um beijo? Gente, eu nunca fiz um coelho tão feio como esse que eu estou fazendo hoje! Olha o meu então! Não! Bota aí! Olha! Olha a carinha diferente! Tá! Tá! O meu primeiro ovinho está pronto! Ficou assim! Ficou uma coelhinha! Só falta achar um nome! Ah! Eu vou pintar também! O nome dela é... Jennifer... Cleitinho! 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 Não existe! Não existe seu nome Cleuda! Existe! Talvez tem Cleusa! Se tem alguma Cleuda assistindo este vídeo, já coloca aí nos comentários que seu nome é Cleuda! E que existe sim! Que eu estou errada! E que o Gustavo está certo! Quem acha que eu estou certo, deixa o like! Quem acha que a Brice está certa... Deixa o like também! E se inscreve no canal! Então está aqui ó! A Cleuda está pronta! Agora... Só que ela ainda não secou! Vou deixar... Agora ela não sai do dedo! Tcharam! Aqui está a Cleuda! Depois nós vamos dar um close na Cleuda! Eu vou fazer uma segunda casquinha! Só que agora eu estou totalmente sem ideia! A minha ideia era, na Páscoa, fazer um coelho, né? Era uma ideia super original! Mas... Super original! É! Só que não! Agora... Eu quero fazer... Eu queria fazer uma arte bem diferentona! Fazer uma arte de uma paisagem... Num ovo! Será que vai ficar bom? Não sei! Vou tentar, né? Agora tu me deu uma ideia! Vou fazer... É... É... Aquela pintura famosa... A da... Vou fazer a Mona Lisa depois! Uau! Então tá bom! Quero ver! A Mona Lisa transformada no coelho! Gustavo da Vinci! Mona Lisa coelho? É! Essa eu quero ver! Mona coelho! Mona coelho! É... Ó! Só não quebra esse aí! Estraguei o cenário! Ele vai ser a metade humano! Ah! Ele é um coelho! Metade coelho! Metade humano! Não! Ele é metade coelho! Com parte de rato! Junto com gato! Humana! Ah! É! Meu tá... É! Tipo! Ele tá... Não tá nem pro menos nem pro mais! Ele tá no menos! Tá mais ou menos! Meu tá mais ou menos! Tá pronto! Tá! Tá! Mas ele tá feito! E agora pra quem tu vai dar esse ovo aí? Depois que tu decorar e ele tiver cheio de coisa dentro! Pronto! E tal! É... Tem alguém? Gustavo! Dá pro meu gato! Vai gostar! Não! O gato não pode comer doce! Sabia? Tem que dar pra uma pessoa... Manda! Eu como doce! Ele mata coelho! Dois mil anos depois! Agora eu vou fazer a rainha Elizabeth! Não é... É... A Mona Lisa! Eu nem sei o que eu falei! A Mona Lisa tá! Ai... E o meu segundo ovinho tá pronto! É pra ser uma paisagem! Tomara que as pessoas tenham entendido e tenham gostado do meu ovo paisagem! Enquanto isso, na sala de justiça, alguém vai atacar! É! 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 Mas, gente! Olha só! Falando sério! Eu sei que na cidade de vocês também tem as casquinhas recheadas... Recheadas! Casquinhas recheadas! Eu quero saber como chama a casquinha recheada aí na sua cidade! Aqui, como a gente disse, é carapinha! Mas... Alguns também chamam de amendoinzinho, né? É! O nosso vai ser gourmet, porque o nosso tem M&M! E, gente! Você sabe como fazer bem esse furinho aqui? Eu aprendi com uma certa pessoa que tá aqui do meu lado, que se chama Gustavo! Então, eu aprendi com o meu amigo Gustavo que eu tenho que furar na parte que é maior! Por isso que as minhas casquinhas não davam certo e elas acabavam se quebrando! Então, a gente faz um furinho pequenininho na parte maior do ovo! Aí, tira o ovinho de dentro, claro! Aí, vai abrindo um pouquinho mais! E, depois, lava por dentro! Essa parte de lavar por dentro eu já sabia! E, daí, depois ela vai tá pronta pra colorir! Se você quiser, é melhor dar uma esperadinha de um dia pro outro! Depois que lava, pra ela secar bem! Pra não ficar cheiro nem gosto dentro do seu doce que você vai colocar aqui dentro! Tá quase pronta a Monalisa? Vocês conhecem o Troll Face? É a Monalisa, só que o Troll Face! Tá, terminei! Terminei! Tá pronta essa Monalisa! Muito linda! Vamos deixar secar! E, daqui a pouco, a gente volta pra mostrar ela sendo recheada! Então, gente, os nossos ovinhos já estão prontos! A Cleuda não secou muito bem aqui! Mas, logo, logo, ela vai tá seca! A Cleuda já foi! A Cleuda já secou! Então, agora é a hora mais gostosa, né? Que a gente vai rechear, vai colocar os docinhos aqui dentro! Comenda! Comenda não! Calma lá! Tá! Eu já abri aqui meu pacotinho de M&M! Já abri! E aí, gente, é só colocar dentro! Não é só, né? Então, gente, estão prontos os nossos carapinhas, os nossos cricris! E... Aqui está a Cleuda! E aqui está a minha paisagem no ovo! Mostra o teu também, Clu! O meu, ele foi lá no cartório pra mandar o nome! Agora é Claudinei! Claudinei! Esse aqui é... Era Monalisa! Era Monalisa, né? Monalisa! Monalisa, daí a gente entrou fez! Tá! Nossa, ficou linda! A gente tinha até gravado a parte de... De fazer o fechamento aqui, mas... A gente tem um detalhe, né? Da produção, que acabou não gravando, enfim... Falando em produção, eu fiz pra produção! Ah! O especial pra produção! Olha só! E eu te vi que você vai ganhar também! Já sabe pra quem vai dar os outros? Vai ser pro gato mesmo? Um vai ser pro gato... Não! Um vai ser pra Roberto e outro pra minha mãe! Então tá bom! Tá aí! Gente, eu amei fazer as nossas casquinhas, carapinhas, cri cri... Não sei como chama! Como eu disse, coloquem nos comentários, por favor! Como chama na sua cidade! Gostou de fazer, Gu? Amei! O meu... Eu tinha desenhado umas perninhas aqui, só que não ficou então... Ah! O meu não ficou com perninha! O meu apareceu aqui, só que foi... Foi... Aqui, ó! Gente, então... Assim, ó! A dica pra colocar embaixo, sabe aqueles copinhos ou bandejinhas de brigadeiro? Então você pode colocar e colar é muito mais fácil! Como a gente não tinha, eu coloquei aqui com os papelzinhos, a gente recortou e colou! Dá também pra colocar aquele papel crepom! Fica muito legal, muito interessante, dependendo aí da decoração que você quer fazer! Então, era isso! Mais algum recado, Gustavus? Deixa o like! Se inscreve no canal! Deixa o like! Liga o sininho e se inscreve no canal! Gostei dessa música! Deixa o like! Se inscreve no canal! E assim a gente vai se despedindo do vídeo de hoje! Um super beijo! Até o próximo vídeo e... Deixa o like! Se inscreve no canal! Deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho! Tchau, tchau! E aí